Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e antes de cantar esse cover dessa canção que é muito importante pra mim eu quero agradecer aos 700 inscritos, a gente bateu a nossa meta, glória a Deus, é tudo sobre ele, não é nada sobre mim como eu disse lá no Instagram, no textinho que eu deixei, eu não tenho nada pra oferecer, mas é o espírito dele que habita em mim quem faz toda a obra, e de verdade eu tento dar o meu melhor em cada vídeo, não são os melhores vídeos talvez, as melhores edições mas eu tento dar o meu melhor em tudo de mim, e já sim, já pensei em desistir, mas o propósito de o canal ter começado é muito maior muito maior mesmo, vou deixar algumas fotinhas aqui de como foi essa comemoração de 700 inscritos e foi simplesmente perfeito, foi simples e doce, como Jesus é, então eu só tenho a agradecer pra algumas pessoas, isso aqui pode ser bobagem, pode ser pouco, pode ser modinha, mas pra mim não é porque não é só ligar a câmera e gravar, não é só vir aqui e cantar, então eu digo que não é nada sobre mim, mas é tudo sobre ele como diz a canção, é tudo sobre você, e é isso, bora pro vídeo Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença Eu não quero ser o senhor, eu quero ser um instrumento, eu não quero ser um instrumento, eu não quero ser o adorado Eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos Eu nem mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu ouve Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui que brilha Em minha vida e eu vou ser Deus Derrama a tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que são tuas Então foi esse o vídeo Se você gostou deixa o seu like Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva Comenta aqui embaixo e compartilha com todos os seus amigos Um beijão E até o próximo vídeo